Olá, meu povo! Bem-vindo a mais um episódio de Lunar 2 Eternal Blue Agora que eu encerrei a série de Galerians, talvez eu possa que no seu lugar eu coloque Lunar diariamente A menos que fique pesado pra mim fazer um dia 3 episódios, 3 séries uma vez só Mas assim que possível vamos lançando episódios E aqui é onde a gente parou, exatamente depois que o tal destruidor possa ter chegado ao mundo aqui Então vamos verificar a torre, então vamos lá! Aqui está a entrada Hiro, me entrega a joia que eu te dei mais cedo, é hora de colocar um uso Hum, agora se colocarmos a joia assim a porta deveria abrir É, só que só tem uma joia, velho Ah, o meu uso ainda costumava ser, mas eu tenho certeza de ver que a porta não se abriu Eu segui o procedimento como estava escrito no livro, muito estranho Deixa eu colocar a joia que a gente tem A joia safira à direita, vamos ver o que acontece É, huraca, eu deveria perceber que nós precisávamos de duas joias para abrir a entrada, não uma Eu não sabia que você tinha encontrado a joia do dragão Hiro, suponha que você estava nas ruínas do dragão O que mais você não disse ao seu velho, é? Algumas segredos que eu deveria saber? Ou bem, eu deveria perceber que você estava pronto para explorar as ruínas, meu garoto Você foi e cresceu diante de mim Hiro, assim muito como o seu avô odeia admitir Eu estou feliz que você não está bravo comigo, vovô Vamos lá dentro e ver o que achamos Cheio de monstrinho por aqui Cheio de monstrinho por aqui Pssss Pss 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 Descubra isso! O que é isso? 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 Acho que a gente tem que ativar uns boss agora O negócio é que o Hiram só pode dar uma meia corridinha E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah Dodge this A CIDADE NO BRASIL E aí, mais um nível. Oh, o Bokadana tá ali, ele tá flanejando, acho que é um ataque, por isso que tem um conhecimento, parece que é um ataque no fogo. Dodge this! Ah, não tem mais. Tchau. O que é isso? O que é isso? Ativamos o portal e continuamos subindo a torre, vamos lá. É que eu não corro, ele anda rápido. Essa estátua realmente me dá arrepio, nós podemos sair daqui? Ele é um outro guardião, infelizmente nós não fizemos nada para ameaçar a espira. Um ato hostil de nossa parte, estaríamos fazendo um sério problema, vamos lá. Acho que esse bicho vai virar um boss. Irwin, olha aquilo, não é fantástico? Mais uma animação show aí. Realmente Rubi, realmente é. Depois de todos esses anos olhando a espira azul de longe, estou para abrir os seus mistérios. Nós temos que continuar andando antes que você comece a abrir o... Vai virar um palco. Tendo IPA. Quando ele sai do récala. Se inscreva no canal e ative o sininho para não chegar ao botão. Tentamente não tenemos queั้ir em uma animação enorme. Tentamente desistosa. Devear esse... Tentamente. 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 Um tremendo. A CIDADE NO BRASIL Tá cheio de medo aqui. Pô, o velho chegou na frente mas o velho não atacou. Ah, o Rubio atacou ele porque ele tá planejando alguma coisa. Não mais. Ah, agora tanta batalha por A5 de experiência é meio sacanagem. Ah, o velho, o velho, o velho! O que é isso? É, o ruim que vem só tem um agir de status. O que é isso? 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 Acho que agora é só subir, subir, subir. O que é isso? 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 Ah, olha lá. Quando ficar verdinho é porque tem vantagem. Amarelo eu não sei. Ah, olha. Agora você vai embora. Ah, olha. Ah, olha. Agora a gente pode usar. Ah. Ah, é verdade? É só que... Tá deixando? Ah, não deixa não. Eu fiquei cruzado na época com essa chance. Ah, já sei então. Entrar na próxima batalha que eu não vou deixar quieto. Tem que atacar com tudo. Não tem nada aqui. A live com a Dame. Uh... Um... Dodge This! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.